Mas ó, abrimos o programa de hoje com as principais perguntas de consultório, quando o assunto é a saúde da mulher, ginecologia, puxa quantas dúvidas né? A gente tem aí ao longo do tempo e até com a mudança da estação, mudanças hormonais, as mulheres tem muitas dúvidas e tudo isso acaba afligindo. Então se você tem uma dúvida aí muito pontual, pode mandar pra gente, porque a gente tá reunindo os principais assuntos dessa especialidade e colocando aqui no Você Bonita. Por isso a gente convidou mais uma vez, ele que é ginecologista, doutor Ricardo Luba. Bem-vindo, como vai doutor? Tudo bom Carol, é um prazer estar aqui, obrigado. Tudo de você, sempre um prazer tê-lo aqui. Pois é, é até difícil reunir os principais assuntos, porque são coisas até bem distintas e vocês vão ver ao longo da pauta, puxa quantas perguntas que estão em universos até diferentes, mas estão dentro da especialidade e que com certeza as mulheres se perguntam aí sempre. E mesmo que já tenha tido uma ou outra coisa recorrente do que vai rolar por aqui, puxa, a resposta nunca é muito clara. Então eu acho que esse espaço é muito bacana pra ajudar as mulheres. É muito bom, ajuda muito, né? Especialmente nos lugares também, onde a gente não consegue um acesso ao médico tão rápido e tão fácil. Às vezes uma informação deixa a pessoa um pouco mais tranquila ou fala, não, acho que eu preciso mesmo procurar um médico. Tá certo, é isso aí. Vamos lá, vamos começar então. Primeira perguntinha na tela, já já perguntas ao vivo do público. Olha lá. Dor no sexo, já começamos com essa, hein? É normal? Depende, né? Pode ser normal, normalmente aquelas posições onde há mais penetração, onde acaba entrando mais, o pênis pode doer um pouco. Isso é normal, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas se isso começar a incomodar realmente a relação ou se começar a evitar ter relação por conta da dor, é um sinal de que alguma coisa tá errada. Tá. Uma das principais causas de dor na relação sexual é a endometriose. Especialmente a endometriose, que a gente chama de endometriose profunda. Ela fica exatamente entre a vagina e o reto. E aí na hora que há penetração, que empurra neste local, pode dar isso. Cistos de ovário, às vezes mioma, infecção urinária. Em outras causas também. Mas é muito comum no quadro de endometriose. Sim. Acredito, inclusive, que muitas mulheres chegam ao diagnóstico e descobrem uma endometriose depois da queixa, então, da dor na relação sexual. Sim, sim. É uma das primeiras coisas que o pessoal começa a entender. Precisa ver a idade da paciente. Às vezes tá na menopausa, às vezes é só um ressecamento vaginal, uma atrofia. A gente consegue melhorar isso daí também. Ajuda bastante. Como a gente tá fazendo perguntas pra todos os públicos, né? Então a gente vai, desde o início da vida sexual até a menopausa, a gente consegue ver isso. Mas a endometriose, às vezes, aparece como um primeiro sinal, além da cólica, a dor na relação sexual. Você já começa a pensar diferente. Aproveitando até que a gente já colocou a questão da endometriose, já já tem uma ilustração pra vocês, né? Muito interessante de como ela acontece. Vou emendar, então, já uma perguntinha. Doutor, como é que hoje, o que a gente chama desse rastreio, dessa investigação pra chegar num diagnóstico de endometriose? O que é hoje considerado um padrão ouro pra você dizer pra paciente, olha, você realmente tem endometriose? É, isso é difícil. Porque o padrão ouro, na realidade, é a videolaparoscopia. Você vai fazer uma cirurgia por vídeo, você vai entrar na cavidade abdominal e pélvica e vai olhar diretamente se tem essa lesão. Os exames, hoje em dia, já estão avançando de uma maneira muito mais interessante, a ponto de você já ter uma sugestão e não ter que fazer necessariamente a cirurgia. Você pode optar exatamente pro tratamento clínico. Então, a ressonância é muito importante. O ultrassom transvaginal com preparo intestinal é muito importante, muito bem feito, né? A gente ainda depende de pessoas que façam esse exame muito bem. Mas cada vez mais a gente começa a encontrar mais bons profissionais. Sem preparo é difícil, então, de ver, né? O intestino cheio, com fezes, você tem muita alteração que você, de repente, não consegue enxergar. Então, gases, fezes, líquido no intestino, isso atrapalha bastante a visualização. Os ovários, eles estão numa região muito próxima ao intestino, né? Eles estão ali no meio. Então, se você tem alguma alteração ali, é difícil. E, às vezes, você tem um comprometimento intestinal. Então, o ovário aderido ao intestino, quando você vê que ele tá vazio, você vê a lesão melhor do que quando tá com fezes. Então, você consegue enxergar melhor. E tem o exame de sangue. Não é um exame de diagnóstico, que é o CA-125, mas é um exame de auxílio pra gente. Ah, é? De screening, sim. Quando ele vem muito alto, aí a gente já deixa de pensar em endometriose. E aí, muito alto, é acima de mil pra cima. Tá. Pra não assustar ninguém. De repente, alguém acha que tá muito alto. Mas, aí você pensa em alguns outros tumores de ovário. Quando você tem o CA-125 entre 60, 70, 80, 100, você já pensa num comprometimento na cavidade abdominal. Entendi. Olha que interessante, não sabia que... E acima de 30, 35, você já começa a entender que, bom, isso pode acontecer. Mas não é toda mulher que tem endometriose que vai ter o CA-125 alterado. Então, isso também não pode ser entendido como um fator de diagnóstico. Mas ele é um auxílio importante pra gente. Tá aí. Então, vamos entender um pouquinho mais. Olha o que acontece, né? Você que já teve o diagnóstico, você que tá tendo as queixas, manda a perguntinha. Vamos colocar na tela. E aí, doutor? E aí? A gente vê algumas alterações, né, do... A gente tem ali, né? No órgão. Quando você... Isso que eles estão mostrando pra gente, toda a parte hormonal que vai sendo encaminhada na circulação, que vai chegando até o ovário. Quando você vai vendo o LH e o FSH, eles são hormônios estimulantes da produção do folículo, que a gente chama, que é a casinha do óvulo. Tá. Então, no momento onde o óvulo, que é essa imagem amarelinha que tá crescendo, quando ele vai crescendo, ele vai produzindo o estrógeno, que é essa amostra. E o estrógeno faz o endométrio crescer. Nesse momento, ele tá rompendo o óvulo, tá liberando o óvulo mesmo pra cavidade. E esse óvulo vai cair na trompa. E aí a trompa vai encontrar o espermatozoide nesse caminho. Enquanto isso, toda essa produção hormonal que a gente tem, ela vai sendo importante pra tirar esses outros folículos que você vai ter na formação. Então, pra cada um óvulo que você produz, você vai ter de 8 a 10 folículos que você vai perder nesse caminho. Por isso que a reserva variana da mulher vai diminuindo. Entendi. O que que acontece? Eu acho que esse filme é sobre o ovário policístico. Eu tô achando que esse é do ovário policístico. Eu tava quase dizendo isso. A gente tem dois ilustres, inclusive do ovário policístico, mas eu acho que é o outro vídeo. Acho que a gente pode seguir com ele. É, porque ele também vai chegar no momento, né? Ele vai falar do endométrio e aí depois a gente emenda uma coisa na outra. O ovário policístico, você tem um folículo imaturo que vai se formar vários desses cistinhos e eles não vão se desenvolvendo. E aí o que acontece? Com o aumento da produção hormonal, especialmente testosterona, você forma cisto e não tem óvulo. Então o ovário policístico, ele vai causar uma anovulação crônica. O paciente vai ter dificuldade, não vai produzir o estrógeno do jeito que ele precisa, não vai atuar lá no endométrio e não vai menstruar regularmente. E aí com isso ela atrapalha a gravidez, pode dar dor, pode dar um pouco mais de cólica. E aí a gente vai entendendo a doença. Hoje o ovário policístico, a gente tem uma questão não só relacionada à testosterona, que era o que a gente entendia antes, mas relacionada muito à glicemia. O risco que o paciente que tem ovário policístico e não trata, tem de ter diabetes no futuro é muito alto. E aí ali o sangramento menstrual, quando você tem uma queda do estrógeno, porque o folículo, aquele óvulo, ele não fertilizou e aí você acaba tendo esse sangramento menstrual. Quando ele não fertiliza ou quando você não produz o óvulo, você fica esperando o hormônio cair, o hormônio não cai. E aí acaba não tendo a menstruação, aí o sangramento. Agora da endometriose, agora uma das ideias e teorias da endometriose é da menstruação retrógrada, essa imagem que está aparecendo. Quando a mulher menstrua, ela menstrua pelo canal vaginal, mas um pouco da menstruação também volta na trompa. E aí cai na cavidade abdominal. Esse sangue traz células endometriais que podem se implantar. É como eu sempre costumo falar, se eu tirar um pedacinho do endometrio e colocar no braço, toda vez que você menstruar, vai sangrar aquele pontinho que eu deixei no teu braço. Qual o lugar mais comum? Na cavidade, especialmente nos ovários, como está a amostra ali, aqueles pontinhos pretos, e em volta tudo dessa parte. Essa é uma das teorias. A outra teoria é que quando a gente está lá no desenvolvimento embrionário na barriga da nossa mãe, a gente tem toda uma migração de células e a gente acaba perdendo algumas células. A grande questão é, provavelmente, todo mundo tem um problema desse, mas o que faz alguém desenvolver e alguém não desenvolver a doença? Vocês já sabem a resposta? A gente sabe alguns caminhos. A gente sabe que o estresse, por exemplo, é muito importante. Ele tem sido uma das, talvez, uns gatilhos especiais nisso. Que interessante. E a gente tem entendido também, assim como o ovário policístico pode ser uma síndrome muito maior do que simplesmente uma anovulação, um aumento de produção de testosterona, pode ser uma alteração glandular mais importante relacionada a diabetes, aumento de pressão, e até mesmo, eventualmente, ao câncer de endométrio, que tem muita relação com isso. A endometriose também tem a ver com algumas outras doenças autoimunes. Você, de repente, não sabe se isso, de repente, não está fazendo parte de alguma outra coisa. É, eu ia te perguntar, porque acaba sendo até algo semelhante, né, do que acontece. É uma doença autoimune, você começa a se destruir. Destruir. Exato. Interessante. Vamos, então, agora para as próximas perguntinhas. A gente já deu um apanhado geral de doenças, assim, mais comuns e que tem, geram mais dúvidas, que é a questão da endometriose e dos ovários policísticos. A gente sai com as perguntinhas, já já perguntinha do público, então. Na tela, próxima pergunta, olha lá. Urgência em ir ao banheiro. Preocupa? O que é isso? Que característica, né? Que quadro a gente tem aí que é caracterizado por isso? A gente chama de urgência miccional, né? Então, a mulher, ela tem muito mais infecção urinária do que o homem, por causa do tamanho da uretra, né? Então, a proximidade e ascensão da bactéria, do canal vaginal, para a bexiga é muito importante. Por isso, a gente sempre fala, cuidado com a higiene, sempre, né, da uretra em direção à vagina, nunca levantar o papel, sempre para trás. Tá. Manter sempre bem higienizado a região, cortar bem os pelos, pode raspar, pode fazer o que quiser, mas deixar sempre mais a paradinho ou bem sempre limpinho, para evitar a ascensão dessas bactérias. Tá. A urgência pode ser sinal de infecção urinária, mas também pode ser sinal de outras alterações, como o corrimento e também o cálculo renal. Então, às vezes, o paciente fala assim, ai, nossa, eu preciso ir no banheiro. Aí tem que sair correndo. Se perder urina, além da infecção urinária, a gente tem que pensar na incontinência urinária, que existe um tipo de incontinência onde a bexiga, ela se contrai involuntariamente e você precisa sair correndo para fazer a justiça e não acaba perdendo a urina. Então, tem algumas formas de investigação, pode ser algumas coisas. Sim, podem ser algumas coisas. Nesse caso é melhor procurar um médico, né, doutor? Sim, normalmente a primeira coisa é, se não é comum, vá ao pronto-socorro, deve ser uma infecção urinária, é uma coisa mais urgente para se tratar, se tratar, por exemplo, a infecção e tiver o diagnóstico de infecção e não melhorar, aí realmente o ginecologista vai fazer um estudo que chama-se estudo urodinâmico. Tá. Você vai testar essa bexiga em relação à quantidade de líquido que ela tem e ver se ela contrai involuntariamente. Entendi. Ou se só você faz com a bexiga cheia, se você perde urina de outra forma. Interessantíssimo, olha lá. Vamos para a próxima, na tela. Toda mulher precisa tomar anticoncepcional? Como escolher, então, o melhor método, né, aí contraceptivo? De jeito nenhum, né? Eu acho que é importante a gente fazer o planejamento familiar. Quantos filhos eu quero ter, se eu quero ter, se eu não quero ter. Agora, é muita, assim, é muita pressão em cima da mulher, só a mulher ter que tomar o anticoncepcional. A gente tem camisinha que tem a mesma eficácia. Ela pode usar outros métodos anticoncepcionais que não sejam a pílula, por exemplo. Tem o DIU, você vai ter o diafragma menos, né? Antigamente a gente falava mais, mas hoje em dia o pessoal está voltando a querer usar o diafragma. Tem a camisinha feminina, que é meio estranho, mas é muito bom. Sim, é uma possibilidade. Existem os implantes, o anel vaginal, o comprimido, tem uma injeção, tem um monte de formas de você evitar. Então, primeiro ponto, não é toda mulher que precisa de anticoncepcional. Depende se ela quer ou não quer engravidar, ou depende se ela pode usar ou não, por exemplo, a camisinha. Eu não tenho nada contra a medicação hormonal, mas cada vez mais eu acho que a gente tem sido menos invasivo e a gente tem tentado expor menos os nossos pacientes a riscos. Então, o hormônio traz risco de trombose, o hormônio traz risco de alterações, por exemplo, ah, eu tenho já o gen para câncer de mama, não quer dizer que eu vou causar o câncer de mama, mas eu posso acelerar o processo à exposição hormonal. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa hora. Mas dá para a grande maioria das pessoas, dá para usar tranquilo, dá para fazer isso numa boa. Claro, do acompanhamento também. Conversa, não quer, não quer, precisa, não precisa. Não, e de qualquer forma, tem muitas mulheres que não têm nenhuma intercorrência no meio do caminho, nenhum desses problemas que a gente está dizendo, que menstruam na data certinha, que sabem, têm um controle de se conhecer e sabem que vão ter ali um, não sei, uma mama mais dolorida e que o corrimento aumentou, então ali é o período fértil, então ali ela vai tomar mais cuidado. Eu acho que quando a gente pensa nisso, poxa vida, esses métodos e essas situações são também para as mulheres que vão ter algum problema no meio do caminho, que também, claro, tem que ser respeitado e que tem que conversar. Mas as mulheres que se conhecem, que sabem o período fértil, que tem a tabelinha ali muito bem feita, que uma vida inteira foram felizes com isso e certinhas, poxa vida, olha que maravilha, né? Podem se basear nessas questões aqui, o próprio corpo dá sinais, que a natureza é muito perfeita, né? Eu ainda acho, assim, como ginecologista a gente fala, eu ainda acho que a camisinha, ela é o melhor método que a gente tem disparado, porque não é só a questão do filho que a gente ajuda. Sim. A questão principal, hoje em dia, principalmente para essa molecada toda que está começando a descobrir essa vida sexual e tudo, a doença sexualmente transmissível vem sendo um problema muito grande. Sem dúvida. A gente tem aí a volta da sífilis, a gente tem bonorréia, clamídia, que causa infertilidade, que é completamente assintomático, o paciente nem sabe que tem, e aí depois não consegue engravidar, não consegue engravidar, porque ela causa uma alteração na trompa, então a gente pede exatamente para usar a camisinha, talvez seja melhor até. Para quem está começando a vida sexual, então melhor ainda se ela já desenvolveu o hábito disso. O problema é quando você pega uma pessoa que não tem o hábito, e fala, olha, agora você vai ter que usar a camisinha. Putz, mas é ruim. É ruim, incomoda, tem que parar. É uma bela discussão. Agora, se você já está acostumado e sempre usou, não vai mudar nada, então segue com a camisinha. E tem pacientes que tomam a pílula e usam a camisinha, porque morrem de medo de engravidar, por exemplo. E olha, meninas, mamães, levem as meninas o quanto antes, não tenham medo, não é acelerar o processo, é informar dentro daquela faixa etária, né? Às vezes o pediatra tem que fazer essa função. Puxa vida, a gente tem profissionais tão capacitados na ginecologia que tem uma linguagem, ainda que nessa menina jovem, né? E, claro, esperar uma primeira menstruação. É que muitas meninas menstruam muito cedo, e aí os pais ficam naquela dúvida. Puxa, eu continuo conversando com o pediatra a respeito disso? Ou eu já esclareço que essa menina está crescendo? Então, assim, eu acho que a verdade é sempre importante, desde sempre. A gente amadurece, não que vai deixar de ser menina, de ter essa questão da brincadeira. Puxa, uma menina já menstruou, então rola muito isso, né? Mas vai estar bem informada, vai entender o que está acontecendo, e aí não vai sofrer. Eu, por exemplo, nossa, fui bem precoce, e é um sofrimento quando a gente não tem informação. Ah, difícil, porque ninguém explica. Por isso que eu estou dizendo isso, é. Tem perguntinha do público, Glaucia. Minha diretora voltou das férias, queimadinha, foi lá para o Ceará, voltou. A gente não friu, aquela não calou, ela está, olha ali, ó. É, Glaucia, muito bom. Daqui a pouco quem tem perguntinhas do público, seguimos, então, com a próxima pergunta aí. Participe, hein, gente? Isso aqui é uma discussão legal para a gente tirar dúvidas mesmo. Olha lá. Quais exames preciso fazer e de quanto em quanto tempo? Qual é o famoso check-up feminino? É, o check-up feminino depende muito de onde a gente está, se tem plano de saúde ou se não tem. Então, eu costumo dividir do que é mínimo e obrigatório. Então, se já começou a vida sexual, mínimo obrigatório o Papa Nicolau, né, tem que ser feito. Passou dos 40 anos, associa-se obrigatoriamente uma mamografia. Tá. Se puder fazer pelo menos um ultrassom transvaginal nesse caminho, já está de bom tamanho, já está melhor do que boa parte. Legal. Maior parte das cidades aí que a gente vê saúde pública só faz um Papa Nicolau e ponto final, não consegue nada além disso. Ultrassom transvaginal ajuda, gente, no diagnóstico de endometriose, miomas, cistos ovarianos, coisas que a gente pode, de repente, preservar a fertilidade dessa paciente de uma forma diferente para um paciente mais jovem, descobre que tem mioma, descobre que está começando a ter endometriose, tem desejo de engravidar, vai buscar uma ajuda, vai buscar melhor isso. Acho que isso é o primeiro necessário e obrigatório. Tá aí, gente. Belo papo, doutor Ricardo Luba, ginecologista, sempre com a gente. Quem quiser mandar perguntinhas, eu vou passar aqui um agradecimento lá no Instagram dele, tá? Arroba Ginecologia Luba. Isso, obrigado. Tudo junto. Arroba Ginecologia Luba. Tem um site também, ginecologialuba.com.br. Legal sempre ter o espaço aberto realmente para a gente fazer as pessoas aí se questionarem de algumas coisas, irem buscar ajuda o quanto antes e de uma forma tranquila, né? Sem que a gente também... Sem muito susto. É, gere aí uma angústia, porque nós mulheres a gente tem mais angústia mesmo, porque esses hormônios são enlouquecedores, né, doutor? É isso que nos faz aí também sermos diferentes, eu acho. Obrigada, viu? Obrigada, sempre um prazer. Sempre um prazer tê-lo aqui.